Bom, então, feito esse raciocínio que eu expliquei anteriormente, a gente vai adentrar em mais alguns pontos, alguns conceitos aí, que eu venho comentando desde a videoaula anterior. Uma coisa que vocês vão perceber também, alguns com certeza já perceberam essa forma de raciocinar, é que cada grupo taxonômico, dependente do nível hierárquico que você estudou. Um exemplo de grupo taxonômico, só para dar um, vou abrir um parêntese aqui. Mamalha. Um exemplo de um outro subgrupo taxonômico dentro dos mamalha. Quiróptera, os mucetos, rodêntia, os roedores, carnívora, os carnívoros. Então, quando a gente fala de nível taxonômico, eu não estou especificando que nível que é. Uma espécie é um nível taxonômico. Homo sapiens, nível de espécie. Nível taxonômico é o nível de espécie. Sebide, é o nome de uma família de primata. Então, isso é um outro nível taxonômico. Tá certo? Então, eu tenho nível taxonômico de gênero. Canes, canes familiares, o cachorro doméstico. Canes é o gênero. Então, nível taxonômico é nível de gênero. Canes familiares, nível taxonômico e nível de espécie. Então, tem que ficar bem claro isso aí quando eu falo nível taxonômico. Porífera, nível de filo. Quinidária, nível de filo. Anélida, nível de filo. Dentro dos anélida, eu tenho os poliquetos, oligoqueta, os irudínios. Então, eu tenho nível taxonômico mais baixo. Eicênia fétida, é uma espécie de mioca que o pessoal cria para produzir adubo. Nível taxonômico de espécie. Então, tá claro isso aí, né, pra vocês, quando eu falo nível taxonômico, tá? E, então, assim, independente do nível taxonômico, se é mais a nível específico, a nível de filo, interessa, o que vocês vêm estudando desde o primeiro dia de aula de zoologia, os diferentes níveis taxonômicos, eles apresentam particularidades, tá? Não importa se é a nível de espécie, de gênero, de família ou de filo, cada agrupamento desse aí tem uma série de características que é exclusiva deles. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Nós somos mamíferos. Então, glândula mamária e pelo, são dois exemplos típicos de mamíferos que nenhum outro animal apresenta. Nenhum. Então, são caracteres exclusivos de um grupo. Então, animais que apresentam, grupos taxonômicos que apresentam caracteres exclusivos deles, tornam ele, esses determinados agrupamentos, como pertencentes a um nível diferente, ou a um agrupamento, né, diferente de outros animais que apresentam especificidades. Tá certo? Então, pena, especificidade de ave. Pelo, especificidade de mamífero. Escama, não é especificidade de réptil. Até porque a ave também tem nas pernas. Peixe também tem escama. Tá? Então, existem caracteres que são exclusivos, existem caracteres que são compartilhados. Nós, por exemplo, apresentamos caracteres exclusivos, não é só nível cognitivo, mas a gente apresenta, sim, uma série de outras características genéticas, bioquímicas, comportamentais, embriológicas, enfim, que nos tornam pertencente ao nível taxonômico. Primata, espécie homo sapiens. Tá certo? Gênero homo, né, espécie homo sapiens. Então, essas especificidades, elas agrupam de maneira independente os animais. De peças, em gêneros, em famílias e por aí vai. O problema é que um agrupamento taxonômico, ele não é formado só por caracteres exclusivos. Nós não temos, nós não temos só caracteres exclusivos de homo sapiens. Nós temos caracteres, sim, compartilhados com outros animais. Esse raciocínio serve pra todo mundo. Tá certo? Então, nós somos um mosaico de caracteres primitivos e derivados. Ou seja, caracteres antigos, compartilhados por outros animais e derivados, ou seja, exclusivos homo sapiens. Isso serve pro cachorro, isso serve pro morcego-ampiro, isso serve pra garça, e isso serve pra qualquer grupo vivo, independente se é animal, planta, fungo, quifo. Tá certo? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, o que é um carácter derivado e o que é um carácter primitivo, ou seja, que vem primeiro, que é compartilhado por outros animais. A gente vai entrar já já nesse conceito. Guarda só o raciocínio. Mas vamos pegar um exemplo aqui de um termo que eu disponibilizei pra vocês, que é o chamado bilatéria. ou bilateral, simetria bilateral. A simetria bilateral é um conceito que corresponde a uma definição que diz que animais que apresentam uma simetria bilateral, eles necessariamente têm, no sentido longitudinal, ou seja, ao longo do comprimento anteroposterior do corpo, né, no nosso caso nós somos bípedes, então, de cima pra baixo, né, necessariamente a gente tem o lado direito e esquerdo iguais, tá. Professor, mas já percebi aqui que eu tenho um lado da orelha maior do que o outro, tudo bem, tá. Uma parte da narina maior do que a outra, sei lá, um olho um pouco menor, a órbita ocular e tal. Isso existe, isso é chamado de assimetria flutuante, mas isso não descarta a bilateralidade. Ou seja, tem uma orelha pro lado direito, uma orelha pro lado esquerdo, uma narina pro lado direito, uma pro lado esquerdo, um olho também, o braço do lado direito, o braço do lado esquerdo, a perna também, por aí vai. Então, essa característica, ela não é exclusiva de mamífero, não é exclusiva de cordados, tá. Ela é exclusiva de um agrupamento que envolve vários outros animais que não são nem cordados. Essa é uma característica exclusiva de um clado, esse é o termo que a gente usa, chamado bilatéria. Então, esse conceito, ele advém, novamente, ele caracteriza animais que apresentam lado direito, esquerdo, iguais. Se a gente for pegar uma esponja, né, um porífera, eles não têm simetria bilateral, eles não têm lado direito, esquerdo igual, tá. Um quinidário também não tem, né, exemplo de um coral, né, exemplo de uma anêmona, eles não apresentam simetria bilateral. Quando tem, é outro tipo de simetria. Então, a simetria bilateral, ela aparece em plateumento, tá. E todo mundo que surgiu depois de plateumento, independente do ramo da árvore filogenética, apresenta simetria bilateral, tá certo. Então, essa característica, ela foi herdada em grupos que surgiram depois. Os grupos que surgiram depois, são derivados de grupos anteriores. Então, essa característica permaneceu, né. Aí você pode até me questionar. E os equinodermata, que não apresentam simetria bilateral? Eles apresentam, sim, na fase larval. A simetria primária, ou seja, da larva, é bilateral. A secundária, que é adulta, ela não é bilateral, é radial. Então, eles descendem de animais que apresentam simetria bilateral. Então, eles estão dentro do grupo dos bilateria. Então, esse conceito de clado-bilateria, ele é um conceito que agrega animais desde plateumento até o último agrupamento que surgiu mais recente. E de todos esses, o mais recente que surgiu foi, foram as aves, tá. As aves são mais recentes do que os mamíferos, tá. Mas, enfim, esse conceito já foi trabalhado com vocês, em disciplinas anteriores, vocês só precisam ter ele bem claro. Então, bilateralidade, tá. Professor, mas por que que eu tenho que saber isso pra cordar? Porque nós somos bilateria, né, todos os cordados são bilateria. Então, você tem que ter claro esse conceito na cabeça, tá bom. O próximo conceito é o conceito de metameria. Também já é um conceito que foi trabalhado em disciplinas de invertebrados. O que que é metameria? Metameria é a conformação do corpo dividida em blocos, né, é a segmentação do corpo em blocos. Se a gente for pegar, por exemplo, uma minhoca, filoanélida, ela tem umas separaçõezinhas, né, aqueles septos, são chamados metâmeros. Essa característica, ela surgiu nos anélida, são animais, os oligoquetas, eles são animais fossoriais e acredita-se que a metameria teria surgido como uma característica relacionada com o sistema de locomoção, o hábito de vida fossorial, né, nesses anélida. Tipicamente, a anélida do grupo dos oligoquetas, né, que são as minhocas. Então, isso permitiu o animal, ele se contorcer para penetrar no solo. O animal é um contorcionista, né, a minhoca é um contorcionista. Então, ele penetra no solo e graças a esse sistema hidráulico que ele apresenta, né, um fluido interno, um esqueleto hidráulico, se assim podemos dizer, né, associado com essa metameria que permite o contorcionismo, né, isso foi um fator decisivo para o desenvolvimento desse hábito fossorial. E essa característica, ela permaneceu, ela foi só modificada. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que quando uma característica surge no desenvolvimento evolutivo de um grupo, e ela é herdada por vários grupos que surgem depois, essa característica, ela se deu certo, ela tende a permanecer, mas ela se modifica com o tempo. Se modifica com o tempo. Então, você vai encontrar esse padrão de metâmero equidistante, né, o septo padronizado, como a gente vê nas minhocas, a gente vê inclusive nos miriápoda, né, que é um grupo basal, é um grupo, né, que está na base da evolução dos artrópoda, né, os miriápoda, né, eles apresentam, exemplo de centopeia em Boá, eles apresentam um sistema padrão de metâmeria. Mas nos demais artrópoda, eu tenho a fusão de vários segmentos, né, por exemplo, o segmento da cabeça com tórax, como você fala tórax, em alguns animais artrópoda, o abdômen ainda é bem padrão primitivo, né, de segmentação, mas já começa a ocorrer uma série de fusões, perdas de metâmeros que caracterizam toda aquela estrutura de artropodização, né. E essa característica de metâmeros equidistantes no corpo, eles vão se modificando com os grupos. E aí vocês podem perguntar, o que que isso tem a ver com cordados, né. Os cordados são metaméricos também, né, nós somos metaméricos, por incrível que pareça, só que essa característica, ela se modificou tanto, que às vezes parece imperceptível, né, mas o reflexo da metammeria no nosso corpo é justamente a musculatura. A nossa musculatura, ela é blocada, tá, ela é blocada, e isso é resultado de metammeria, tá, metammeria. Tá ok? Você vai encontrar variações no mesmo tema. Então, comecem a raciocinar, com base de todo o conhecimento de zoologia que você tem, de invertebrados, ou que você já conhece de vertebrados, né, dos cordados, o que que surgiu no passado que os cordados herdaram, e que tá diferente do que tá nos grupos mais antigos. Então, isso comprova que uma característica que ela é adquirida, e que ela dá certo, e é herdada, ela pode ser herdada com modificações, na forma, inclusive na função. Tá certo? Uma característica que servia pra uma coisa, pode estar servida pra uma outra coisa, num animal mais recente. Tá certo? Então, metammeria é um conceito bem, bem importante, né. O outro conceito é a deuterostomia, tá, ser um animal deuterostome, tá. Então, vocês já trabalharam com esse conceito também, de protostome, deuterostome, já sabe a diferença, precisa só recapitular. Mas, isso tem a ver com o desenvolvimento embrionário. Então, quando o tubo digestivo, ele passa a ser um tubo digestivo completo, com boca e anos, na escala evolutiva, essa bifurcação entre protostome e deuterostome ocorre. Antes dessa bifurcação que tá abaixo, é um tubo digestivo incompleto. Então, não faz sentido a gente falar de protostome e deuterostome. Então, esse conceito perpassa por um conceito de cunho embrionário, onde, durante o desenvolvimento da célula ovo, resultado da fusão dos gambetas masculino e feminino, essa célula ovo, ela começa a sofrer uma série de divisões progressivas, e depois de aumento de tamanho. Durante a formação do tubo digestivo, você tem animais em que a boca se forma primeiro, e a parte terminal, o ano, se forma depois. E tem grupos que é o inverso. No caso dos deuterostômios, vocês têm que ter em mente, é que a partir de equinodermata, a partir do surgimento dos equinodermata, tudo que veio depois é deuterostome. Tudo que veio depois foi deuterostome. Então, o padrão de formação do tubo digestivo, o que que veio primeiro, foi a boca ou foi o ânus, imagina um tubo digestivo com saco comprido, que tem uma entrada e uma saída, onde entra a comida e onde sai o produto do metabolismo. Então, as fezes, propriamente dita, eles não surgem ao mesmo tempo. Eles não surgem ao mesmo tempo. Então, você tem a região anterior, a região posterior. Esse termo deuterostome, ele vem, se você conseguir quebrar a palavra deuterostome, que deriva do latim, ou do grego, se não me engano, você vai matar logo a charada. Deutero quer dizer posterior, posterior. Deutero que veio depois. Proto é o que veio primeiro. Então, deuteroostome, o estômio vem de boca. Então, se eu tenho a boca, a parte anterior do tubo digestivo aqui, a posterior aqui, os deuteroostome, essa abertura aqui, ela aparece primeiro no desenvolvimento embrionário e logo em seguida a formação da boca. Então, deutero, estômio, ou seja, a boca surgiu depois. Protoostome é o contrário. Proto, a boca, estômio, a boca surgiu primeiro e depois o ano. Então, você tem que ter em mente que o tubo digestivo completo tem duas aberturas, uma anterior e a posterior, e uma apareceu primeiro. Está certo? No nosso caso, nós somos deuteroostome. Todos os cordados são deuteroostome. Quem fora do cordado, do grupo dos cordados, é deuteroostome. Os equinodermáticos. Então, vocês na zoologia vieram trabalhando com grupos que não têm tubo digestivo completo. E aí, quando surge o tubo digestivo completo, vocês estudaram essa ramificação aqui. Abordando vários grupos de protostome e um grupo de deuteroostome que são os equinodermáticos. E eu vou continuar falando dos deuteroostome quando eu falo de cordata. Então, está claro. Então, deem uma pesquisada, olhem o padrão de clivagem, de segmentação, de divisão celular da célula ovo para verificar como é que esse tubo digestivo se forma. Para ficar guardado. A figura na mente, memorizada na mente, ela te permite relembrar o conceito. E um outro bizu aqui é sempre procurar entender a etimologia da palavra. Ou seja, a origem da palavra. Então, eu não preciso decorar, mas se eu entender o que significa a palavra deutero e o que significa proto e saber também o que significa estômio, eu consigo claramente diferenciar esses conceitos. está ok? Um outro conceito dentro dos cordados é o termo protocordata. Protocordata. Daqui a pouquinho a gente vai abordar quais são os caracteres que são exclusivos dos cordados. Mas protocordata é um grupo de cordata que veio primeiro, proto, no sentido de, entre aspas, primitivo. Primitivo aqui não quer dizer, gente, que é mais atrasado, que é pior do que os outros, não é isso. É que dentro da escala evolutiva desapareceram primeiro. E os protocordata são invertebrados. Não tem coluna vertebral de cartilagem ou osso. Tem. Então, eles têm caracteres compartilhados com os cordados, mas eles são invertebrados. Eles são invertebrados. Eu vou mostrar agora aqui, vou projetar aqui a tela, eu vou mostrar um desenho, de uma figura de dois protocordata. Só um momentinho. Então, se perguntarem para vocês, qual é o parente mais próximo, mais próximo evolutivamente dos cordados, vamos dizer assim, dos vertebrados, já já vou falar um pouco sobre esse conceito de vertebrado. Dentre os invertebrados, quem são os mais próximos evolutivamente de vocês são os protocordata. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A sídia é um exemplo de protocordata. Colocar uma imagem. lembrando que isso aqui é uma larva de acídia. Ela é móvel, mas na fase adulta ela é fixa. Professor, mas isso aí parece uma esponja. Não, mas não é uma esponja. É muito distante filogeneticamente de uma esponja. Isso aqui é um protocordata. Tá certo? Então, os caracteres que agregam peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos estão presentes nesse animal também. Aqui está uma radiografia do que seria ele. Não corte no sentido longitudinal. A gente vai falar um pouco mais de detalhes mais na frente. Lembrando que vários de vocês só estão revendo isso aí. Essa aula é uma aula basicamente até de revisão. Tá certo? Isso aqui é uma foto. Parece um animal assim meio escorregadio. Isso aqui são outros tipos de acídia, meio transparente. Então, é um animal fixo na fase adulta. Um outro exemplo de protocordata são os anfioxus. Lembrando que tanto o anfioxus quanto a acídia são exclusivamente marinhos. Exclusivamente marinhos. Dentro do grupo dos deuterostômios a gente tem equinodermata exclusivamente marinho e protocordata exclusivamente marinhos. Não existe cefalocordato, anfioxus em água doce. Então, o cefalocordato parece ser um animal grande, mas não é. Ele é um animal pequeno, parece um bastãozinho. A gente não vai entrar em detalhe agora nesse momento falar um pouco sobre os caracteres dele, mas é só para ilustrar, para vocês terem uma noção de que esse animal aí, ele inclusive é mais próximo dos peixes do que a própria acídia, apesar dos dois serem protocordata. Então, não é um agrupamento monofilético, protocordata não é. A cordata como um todo envolve eles e aí sim. Tá certo? Então, os cefalocordados são mais próximos dos peixes. Na fase adulta eles são livre-natantes, eles nadam. Assim como uma larva, o adulto também é livre-natante. A acídia não. Então, os caracteres que agregam os cordatas são cinco caracteres principais, podem estar reduzidos ou ausentes na fase adulta nos cordatos e nos protocordatas também tem uma particularidade em relação a isso. Tá ok? Então, eu vou tirar da projeção para parar esta apresentação. no próximo vídeo eu vou entrar agora dando detalhes sobre os caracteres dos cordados. Novamente, para alguns serve como revisão e para outros são conceitos novos. Tá ok? Vamos finalizar a gravação aqui. E e a gravação e a gravação Obrigado.